Noite de sábado, com uma chuvinha boa no Oroi, Ceará, Brasil, graças a Deus. A chuva estava meio ausente aqui do torrão oroense, mas graças a Deus que ela chegou e que seja muito bem-vinda. Olha só, chuvinha boa, molhando bem a chuvinha fraca, mas molhando bastante o Oroizinho. Que maravilha! Boa noite a vocês que estão chegando, vocês que vão ver esse vídeo mais tarde, no domingo ou qualquer hora, quando você tiver um tempinho, a gente agradece porque vocês aqui são um verdadeiro sucesso do Portal Oroz, seja aqui na TV Oasis, na página do Portal Oroz, lá no Instagram, arroba tv.oasis, você também lá do Instagram do Josenberg, lá do TikTok do Josenberg Vieira também, e por aí onde você está, está chovendo ou não? E também manda abração para a galerinha lá dos dois canais do YouTube, Josenberg Vieira e também em TV Oasis, Portal Oroz, que nos acompanham sempre. Uma chuvinha boa cai nessa noite de sábado aqui no Oroz, graças a Deus. Tô aqui na porta de casa, mostrando para vocês. Olha só que bonito o Orozinho, com chuva minha gente, coisa bonita. Olha só Matilde, Helena Deixa eu ver aqui Isabel Coisa boa Chuvinha Boa noite Todo mundo que está entrando Essa é a noite de sábado Aqui no Orozinho com a chuvinha Eu estava com saudade de mostrar Isso aqui para vocês No portal Oroz Estava com saudade mesmo De mostrar A chuva caindo no Oroz Rapaz, que maravilha Já estava com um bom tempo Já Que não dava uma chuvinha aqui no Oroz Um bom tempo mesmo Ontem Eu vinha Na estrada Passando por Jaguaretama Até próximo ali A Solonópolis Uma chuva muito boa Eu até achei que Chuveria Né Ontem à noite Mas nada Mas graças a Deus Tardou Mas não falhou Uma chuvinha fina Mas que Molha bastante Né Molha bastante A gente só tem A agradecer a papai do céu Pela chuva maravilhosa No Oroz Como a Margareta está dizendo aqui Nada melhor do que Um barulhozinho de chuva Para dormir Né gente A gente dorme com mais facilidade Concordo Plenamente Plenamente Mesmo Quando há O barulhinho da chuva É bom demais Ó Iguatu Também está chovendo Fransquinha Obrigado pela informação Está chovendo galera Diz aí Está chovendo Onde vocês estão Agora Nesse momento Tá bom E a gente vai conversando Portal Oroz É isso É Jornalismo Com conversa Abração aí Para Mauro José Opa O relâmpagozinho ali Rapaz Aparecendo Olha só que beleza Opa O negócio aqui Está bonito Glória a Deus Chuva No fomento Iguatu Obrigado Juciclésio Obrigado Hein Chuvinha Abençoada Leone Olha só que maravilha Caindo um pinguinho aqui na câmera também Tem hora que passa rápido os recados José Aldenir Pinheiro Obrigado pela companhia Os recados tem hora que não vão Fica aparecendo Esse facebook tem hora que não deixa a gente falar com vocês não viu É complicado É complicado os recados Muita gente participando e só fica nos dois recadinhos Mas rapaz é assim mesmo ao vivo e ao vivo Quando a gente está no computador tudo fica mais fácil Quando a gente está no computador tudo fica mais fácil às vezes né Nem sempre Então a chuva está diminuindo né Sua intensidade Certo que não começou É muito forte também claro Opa consegui aqui O Mauro Sérgio Paracuru Beberibe Ceará Um abraço hein Um abraço bom da Da gente conversar aqui Sempre que possível No Portal Orosa É que a gente tem Pessoas que nos acompanham Não só na região Mas É No nosso Ceará No Nordeste No Brasil e no mundo É E a gente só tem claro Abraço Jarisé Em Pereiro Está caindo uma chuvinha também Olha só Margarida Que notícia boa rapaz Chuvinha boa em Pereiro Aqui no Ceará Olha os recadinhos Parece que voltaram Ao normal aqui Está dando para ver aqui Né Quem está mandando um recadinho aqui Porque está passando muito rápido E a gente claro Fica muito feliz de Estar podendo mostrar aqui Ilha Bela O Francisco Raimundo Martins Jaguaribe Sua filha Lara Estefani Minha filha também Estefani também Um abraço hein Jorge Matheus Está lá Para o Goiás Está também chovendo 100% Porto Alvaro Obrigado Jorge Matheus Um abraço Tony Maresias Vamos ver aqui Nosso oró Paulo Cabeça Só as cabeças Só as cabecinhas Abraço hein Olha se eu clicar Aqui na tela Os recados Vão-se embora E eu não consigo Ver os recados Mas está aqui Erlânio Coelho Está com a gente E ali ó Aparecendo os relâmpagos Natal Maury Pereira Obrigado hein Desde quando aparece ali um relâmpagozinho A tendência depois de uma chuvinha dessa Tem os relâmpagos Tem os trovões Que muita gente não gosta de trovão né Para mim tanto faz como tanto fez Eu durmo do mesmo jeito Só quando o trovão é muito grande Que eu Apareço né Que eu me acordo A não ser A gente só tem Agradecer a papai do céu Por Presenciar esse momento aqui Isabel A gente está precisando Encontrar alguém da família dela Manda os dados aí Quanto mais detalhes você conseguir Melhor tá bom Piox O Maris Está chovendo A Maria Pinheiro Está dizendo Um abraço hein Gameleiro Iguatu Está chovendo também Aldir Silva Obrigado hein Pela informação Que maravilha Chovendo E o pessoal Manda um banhozinho hein Oh que maravilha Everaldo Graças a Deus Que a gente ó Chuvinha boa Cai um pouquinho de Água ali na lente Porque está aparecendo aí Maria Lopes Também Aqui com a gente A galerinha que eu não consegui mandar alô Desculpa aí Porque tem hora que o Facebook Não entrega direito os recados E quando entrega Entrega muito rápido Aí a gente acaba realmente Não podendo mandar alô Tá bom Fátima Xavier Um abraço Que bom Graças a Deus Realmente agradecer sempre a Deus Por esse momento né Da gente poder estar aqui Vendo Presenciando a chuvinha no Oroz Que maravilha rapaz Em Fortaleza muito quente Carvalho Félix O Igarói está caindo Uma neblina Marciana Obrigado hein Ó o Vaim Está dizendo que não gosta do Truvão não Muita gente não gosta Truvão O César Antônio São Paulo Galerinha também Nos acompanhando também Gente Está aqui na internet É tão bom Porque é um veículo de comunicação Que mesmo a gente tão longe Né A gente está tão perto Ao mesmo tempo né E é um veículo de comunicação Muito dinâmico E a gente já está aqui Há 12 anos Agora 2022 São 12 anos De Portal Oroz E graças a Deus Com companhias maravilhosas Que são vocês Que diariamente Estão aqui junto com a gente Nessa nossa missão De trazer informação Para vocês O Lene Chuvinha Em Itapipoca Rapaz Graças a Deus Olha aí rapaz Deus abençoe Que chova no Ceará Todinho no Nordeste É General Sampaio Chagas Um abraço Um abraço Louvado seja Deus Amém São Romão Chu Olha aí São Morós A Lima Obrigado hein Carlito Barbosa Também com a gente Um abraço Alexandria O Kleber Rio Grande do Norte Oh que maravilha Muita gente do Brasil inteiro Né Curtindo a gente Obrigado mesmo Pela companhia Roberto Gomes Está lá na capital Fortaleza Estive aí Há dois dias atrás A Margarida A Margarida está dizendo Tem medo de trovão Rapaz Nesse período assim Confesso como eu já disse Aqui há pouco Não tenho muito medo não Paulo Roberto Está lá São Paulo Obrigado Paulo Paulo nos acompanha há muito tempo Né Paulo Obrigado mesmo De Salvador Iguatu está chovendo A Jailton Oliveira Isabel de Salvador Olha é por isso que eu digo É um veículo de comunicação Que nos proporciona Estar Mesmo estando tão longe Ao mesmo tempo tão perto Né E a gente graças a Deus Tem gente Candeias Obrigado Pela interação aqui com a gente Enfim graças a Deus A gente tem Seguidores do Brasil inteiro Até do exterior também Cidade de Barro Muito quente Everard Obrigado hein Cisca Erivaldo Está no Pernambuco Erinaldo Santos Jaguaribe É Iguatu Chuva Maria de Lima Leidson Está com a gente Lá de São Paulo Um abraço Galerinha A chuvinha está Nova Floresta Manuel Um abraço hein A todo mundo aí de Jaguaribe Que sempre nos prestigia São Paulo Americana José Valderi Um abraço Manuel O relâmpago ali Tarsígio Realmente nós precisamos de chuva Para encher os nossos açudes Apesar dessas chuvas aí Luiz Araújo Cachoeirinha Pernambuco Erialdo Erialdo Santos Olha como eu falei É do Brasil inteiro Do Nordeste todo A gente tem uma galera Muito fiel Que nos acompanha É Dilson De São Paulo Um abraço Um abraço Então gente Saí ali ó Do meu cantinho Para vir conversar com vocês Para mostrar Chuvinha já está diminuindo Já passou aqui E a gente E a gente claro Feliz por estar aqui Rita Palestina Está chovendo Carlos Félix Um abraço Para toda a família Vazia Alegre Lá em Fortaleza Também choveu Que maravilha Ainda bem que choveu Em muitos lugares Graças ao bom Deus Olha como tem gente Olha como tem gente aqui Alda Sol Lima É muita gente Participando Interagindo E a gente hoje Está conseguindo Até que os Facebooks da vida Estão entregando Direitinho aqui Agora De vez em quando Entregando direitinho E Palmirim Ceará Choveu Vando Obrigado pela informação Vando Que maravilha Aqui já vai parando Mas Mas a gente está aqui Um abração para Amigo Simão Pedro Também com a gente Guaçucê Está chovendo Luísa Boa noite Luís Alves Lá no Quichelô Um abraço Como eu falo Amigo Simão Pedro Também está com a gente Aqui Toda vez que a gente Também está por aqui É um dos nossos amigos Também assíduos Também nas nossas Transmissões Um abraço E claro A gente só tem a agradecer Eu vou encerrar Por aqui essa transmissão Desejar a todo mundo Uma boa noite Que Deus nos abençoe E nos proteja E nos mande Muito mais chuva Porque dormir com Um sonzinho de chuva É maravilhoso O Fábio Lá do Paraná Boa noite Fábio É sempre bom Aquele sonzinho De chuva O friozinho Da chuva É maravilhoso Muita gente não gosta De relâmpago Manda alô Para minha família Cícero Do Monte Zulene Está mandado Fortaleza Se preparando Para chover Tarcísio Neto Pinheiro Chovendo Estamos precisando Realmente Estamos precisando De chuvinha Então galerinha Vou agradecer Mais uma vez Que Deus nos abençoe Vamos pedir a Deus Olha Eu vou ficar aqui Atento Dependendo aí Dos raios Dos trovões Aí a gente vai mostrando Aqui Iguatú Chuvendo Júnior Obrigado Júnior Que maravilha Francisca Alda Boa noite Bom descanso Para todo mundo Micaela Enfim A galerinha que está Aqui com a gente Cuiabá Boa noite Wellington Manuel Sampaio Toda a galera Minha gente Se não fossem vocês Nós nada seríamos Aqui no Facebook Na página E nos meus dois Facebooks Nós já somos Mais de 120 mil Amigos e amigas Pelo Brasil Pelo mundo afora Só que no Facebook Vem Instagram Vem Youtube Também Temos dois canais lá Uma galerinha Muito bacana Nos acompanha Ceilândia Francisco DF Distrito Federal Um abraço Damião De São Paulo Um forte abraço Que Deus nos abençoe E nos proteja Vamos pedir a Deus aí Independente da sua Opção religiosa Vamos pedir a ele que Né Mande chuva Que nós estamos precisando Uma chuva Em Fortaleza Lima Campos É de Lima Campos Elmar Águas Lindas de Goiás Mara Régia Então minha gente Vou encerrando por aqui Tchau tchau Um cheiro Um cheiro Um cheiro Porque se não Não vou ter meu descansinho Aqui Curtiu a chuvinha Né Agora parou Mas se chover A gente vai filmar Resistir pra você Chuvinha no Iguatu Cristina Um abraço Ó E Có também tá chovendo Valdenice tá dizendo Olha aí Que coisa maravilhosa Santarém Maria Obrigado Diogo Goiânia Goiás Então gente Forte abraço Que Deus nos abençoe E nos proteja Valeu Valeu Sítio João Bento Acopiara José Olávio Olha só Aí o relampozinho Chegando Então Fui Tchau tchau Palestina Kátia Tchau tchau Último alô de hoje Tchau 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 tchau